A profissão cresce junto com o setor. Diariamente, ao menos quatro pessoas se inscrevem em cursos para atuar no mercado imobiliário em Jundiaí e região. E mais aqui, curso dura de seis meses a um ano, siga os passos que o Cresce indica para se tornar um corretor de imóveis, salário varia com as comissões. É a homenagem a esta belíssima profissão, que é a de corretor de imóveis, que hoje comemora-se a sua data. E talvez, se não for o mais antigo, vivo ainda está. O Osmar Rezag vai falar comigo agora. Recentemente, perdemos o seu Libório, o Lomônaco. Depois do Libório, acho que é você, né, Osmar, que foi um dos primeiros a colocar a cara para bater no mercado. Eu fui o primeiro, eu sou o primeiro. O Cresce é bom que quem estiver ouvindo, o meu Cresce é o 3.369. 3.369, isso vale para o Estado inteiro ou para o Brasil inteiro? O Estado inteiro, principalmente. Hoje estamos nos números 150 mil, acredito, já. O Osmar Rezag é proprietário da tradicional líder de imóveis, aqui bem em frente à Praça Francisco Pessolano, né, Osmar? É, aqui no Vianelo, onde está a feira atualmente, aos sábados. Quantos, 40 anos de trabalho no mercado? 40 anos que eu estou nessa vida. Você lembra qual foi o primeiro imóvel que você vendeu? Foi uma casa, foi um terreno? A primeira casa eu trabalhava com o seu Anselmo Baialuna, eu vendi uma casa num sábado à tarde, era mais ou menos 3 horas. O nome do proprietário é o Darcy Olivato, um gordinho. Sim, conhecia ele. Entendeu? Eu vendi para um rapaz que trabalhava na Crupe. A primeira casa é a mesma coisa que o nome da primeira professora. Qual que foi? Ninguém esquece, né? E onde é que era essa casa? Essa casa era uma casa na Vila Progresso. Vila Progresso. Aquele tempo dava uma entrada e pagava o saldo por mês, a gente fazia as notas promissoras do escritório. Era o prático comum, uma entrada e mensalidades. Nossa, fazia o papel de banco, né? Totalmente, quer dizer, pagava lá diretamente, passava para o escritório e repassava o valor para o proprietário. E há 40 anos já iniciavam as suas construções dos edifícios. Tinha pouco prédio na cidade com apartamento para vender, né? Só tinha, acho que, meia dúzia de prédio no centro. O Cred City, lembra-se? Lembra-se. O Edmino. É o Loboda, né? Loboda, puxa vida, aquela esquina ali também. Onde está passando ali embaixo, na Barão de Jundiaí, em frente ao Solar. Em frente ao Solar. Tinha bem poucos prédios. Em frente ao Solar do Barão. Ali na esquina onde era o Cred Rei, antigamente. Exatamente. Isso, exatamente. Nossa Senhora, isso tem muitos anos, né? Esse prédio onde a Difusora está aqui também é bem antigo. Antigo, foi feito pelo senhor Luiz Atorre, né? É, que foi prefeito. Eu acho que é Luiz Atorre. Exatamente. Antônio Atorre é o nome do prédio. Exato, é do Luiz Atorre. São Paulo Luiz Atorre. Agora, se ganhava mais dinheiro antigamente ou se ganha mais dinheiro hoje sendo corretor? Olha, eu peguei uma época de ouro, porque tinha bem poucos corretores na área, né? Agora tem bastante corretores. Quer dizer, o bolo está mais faqueado. Não sei. Agora, Jundiaí, pelo fato de estar entre Campinas e São Paulo, isso ajuda para o corretor ou não? Eu não entendi a pergunta, por favor. Pelo fato de Jundiaí estar entre duas grandes cidades, como Campinas e São Paulo, ajudou a aumentar as vendas por aqui? Não, Jundiaí necessariamente, como você é Jundiaí também, nós temos um grande privilégio que o pessoal não entende. Claro. Jundiaí está num vale, por isso tem esse vento gostoso que essa cidade por aí não tem. E é uma cidade muito cheia de montanhas, vai. Serras, é dos lados, não dá para ampliar. Então, ela funila aqui. E depois que a Coca-Cola veio a Jundiaí, que é mundial, veio todo mundo para Jundiaí. É, né? Depois da Coca, repare, lembre-se, Adilson, veio a Coca-Cola, veio todo mundo para cá. Vem Casa Bahia, agora vem Logística. E essas fábricas que vêm, vêm na marra, não é que aqui espetáculo, vêm na marra. Temos muita água, a água é fundamental em tudo, né? Sim, sim, sim. Aliás... E os empreendimentos que eles cheiraram o negócio, os caras não são bocos, né? Cheiraram e vieram e estão construindo, vendem tudo. Hoje, o corretor de imóveis, ele consegue vender um imóvel por mês, pelo menos, Osmar? Olha, posso falar, isso é um tiro no escuro, viu? Que não é fácil, não, a venda, viu? Porque o nome da venda, essas construtoras que fazem prédio... Sim. E o preço que eles fazem, a entrada, mais de 200 parcelas, afastou um pouco as pessoas de comprar um apartamento financiado. Eles compram direto das construtoras. Ah, vai direto, né? É, casas. Por que que eu vou pagar à vista se eu posso pagar um tanto por mês no empreendimento, né? Sim. Agora, haverá um dia em que também teremos uma saturação no mercado, Júlio. E ainda tem muita coisa acontecendo, muita obra ainda sendo construída. Mas quanto tempo você acha que vai demorar para saturar o mercado aqui? Bom, eu tenho o seguinte princípio que eu aprendi quando eu trabalhei na Krupp, com os alemães lá, que eles sempre diziam, é fácil crescer, duro é manter. Vamos crescer? Vamos. Será que nós vamos manter isso aí? Vai ter avenida para tudo isso aí? Não sei. Será que a água, de verdade, vai fazer tanto prédio, se ele não entrar na minha junha e um monte de prédio? Não sei. Eu acho que vai estagnar isso aqui. É, uma vez conversando com, não me lembro qual, se foi com o Miguel Haddad ou com o falecido Arifós, eles me deram um prazo, assim, de uns seis anos no máximo. Olha, eu acredito que é muita gente, é muito prédio. É muito, porque prédio tem gente morando, gente morando consome água, consome energia. É em trânsito também, né? É uma coisa que, também o transporte, é tudo, é difícil, né? Vai crescendo, é progressão geométrica. Osmar, uma dica para quem vai comprar um imóvel hoje, qual seria? Por exemplo, eu tenho 300 mil reais, não é o meu caso aqui, se eu tivesse 300 mil, eu casava de novo. Brincadeira, estou bem casado e não quero me separar, não. Mas se eu tivesse 300 mil na mão, o que você indicaria? Onde é que eu compro um bom imóvel por 300 mil, para, digamos, ter uma renda mensal? Uma renda. Eu acho o seguinte, se você conseguir um imóvel que você possa alugar para um comércio, seria ideal. Porque você tem muita gente e vai precisar de comércio para abastecer essas pessoas. Sim. Então, você procurando. Agora, quando for comprar esse imóvel, consulte um corretor de confiança para ver se é bom para ele e depois se dirija aos órgãos competentes da prefeitura para ver o zoneamento do que pode colocar, quanto que pode ocupar do espaço, para depois você fechar o negócio. Sim. Mas aí compra, porque gostei da cor dos olhos do vendedor. Aí você pega um abacaxi na mão, como fala o elefante branco. Procure os amigos, que todo mundo tem amigo. Verdade. É, de repente você vai comprar um terreno no lugar onde vai passar uma rua e pronto, né? Ou você vai comprar um terreno que lá não pode, você compra o terreno pensando em fazer um salão comercial para alugar, que é um lugar de progresso. A prefeitura tem um mapa do zoneamento, que fala que lá não pode construir isso aí. E você compra sem ter essa preocupação. Você entendeu? Daí você tem problema. Eu vou dinheiro fora. E o corretor, a gente tem que exigir dele e também o cresce, né? Se for da imobiliária. É, o corretor tem que ser corretor. Mas a gente também faz isso a continha não adianta, né? É como na locação. Eu só fui bacharel em direito. Eu fui me especializar para poder falar alguma coisa para o meu cliente. A maioria, você, eu vou chegar aqui e pergunto, o que é denúncia vazia? Pô, eu não sei. O que é que paga o imposto? Ah, eu não sei. O profissional tem que ser um profissional, meu entender. Até logo, Osmar Rezaghi, o mais tradicional corretor de imóveis aqui de Jundiaí. Falando no microfone forte da Difusora, eles só falam as feras e todo mundo ouve. Falando agora há pouco com Osmar Rezaghi, eu citei a figura do saudoso e querido senhor Libório Lomônaco, né? Perdemos ele recentemente, um grande pé de válsamo, uma pessoa, gente da melhor qualidade. E aí a produção do programa entrou em contato com o Fábio Libório. O Fábio, você é filho do saudoso Libório Lomônaco? Olha, eu sou neto, mas me considero como filho. Para mim, realmente, ele era... Ensinou o caminho do trabalho logo cedo e no ramo imobiliário, né, Fábio? Com certeza, né? Me ensinou a trabalhar direito, com honestidade, com humildade, conquistando o nosso espaço dia a dia, né? Saudades dele. Quanto tempo você está no mercado trabalhando como corretor, Fábio? Olha, eu entrei no mercado em 1995, né? Quando, logo quando eu saí do exército, comecei como office boy. Hum, e daí pra frente foi hoje... Comanda aí a Libório Lomônaco? É, hoje a empresa, ela recentemente, ela foi vendida por uma empresa de capital aberto, né? Listada na bolsa, que é a Brasil Brokers, S.A. Hum. E hoje eu sou o presidente da companhia pelos próximos 36 meses. Sim. Agora, eu estava falando com o Osmar também sobre o mercado de Jundiaí. Eu queria a sua opinião. Hoje, continua sendo bom investir em Jundiaí? Ou cidades da região já estão começando a absorver também um pouco do nosso consumidor de imóveis daqui? Não, continua. O mercado jundiaense, ele é um mercado atípico, ele não é, hoje, ele não é a realidade nacional, né? As grandes capitais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que tem aí 70% do mercado nacional, não tem mais terreno, né? Pra você identificar e tá começando a ficar um absurdo os preços. Então, as grandes incorporadoras, eles procuraram Jundiaí e eles estão explorando a cidade. A cidade, ela tá precificando, ela tá ficando caro o mercado, mas ainda dá pra crescer, né? Obviamente, Itatiba e Itupeva tá vindo no pacote também. Sim. Agora, a disputa entre as imobiliárias aqui é saudável? Nós temos boas empresas, o Jundiaí, quando vai em uma imobiliária. De uma forma geral, nós temos gente de muita confiança? Temos. Jundiaí, nós temos ótimas imobiliárias, imobiliárias aí tradicionais, né? Que estão há mais de 30, 40, 50 anos no mercado, né? Agora, como todo mercado, as grandes paulistanas também estão, né? Então, você pega Lopes, Fernandes Mera, a Biara, o mercado realmente, ele tá super competitivo. E o que o pessoal de Jundiaí tem de diferencial, e que eu acho que poderia melhorar um pouquinho, mas também é a união, né? Mas qualidade e trabalho, todos eles têm. E nós vivemos com ética profissional, graças a Deus. Somos colegas de trabalho. Sim, quer dizer, as tradicionais imobiliárias de Jundiaí, elas permanecem da forma como sempre foram, agindo dentro daquilo que chamamos da honestidade. As de fora vêm competir, mas não quer dizer que não sejam honestas também, né? Não, não, exatamente. Só que as de fora vêm com volume, né? Então, as de fora, elas vêm com quantidade, elas não vêm com qualidade, né? Então, e as jundiaenses não, elas não têm, o VSO que a gente fala, eles não têm a mesma velocidade de vendas que as grandes, mas eles fazem em qualidade. Por quê? Porque ele encontra o comprador, o vendedor, ele encontra no restaurante, no final de semana, ele encontra no supermercado. Então, por isso que ele trabalha de uma forma mais qualitativa, né? Do que a paulistana que vem, vende muito, mas acaba deixando rastro por conta do volume. Isso não consegue dar qualidade no trabalho. Sim. Agora, essa, a Libório, agora com uma nova forma de administração, o consumidor, o comprador agora encontra o que de novo? Então, hoje, a Libório, ela, como ela virou uma empresa também, né? De capital aberto. Sim. Ela acaba tendo um volume grande de oferta, né? Então, a gente está com um share grande de lançamentos de jundiaí. A gente está com praticamente 80% do mercado de lançamentos da região que está passando por dentro da nossa companhia, né? Então, a Libório, o que eu acredito que ela agrega para o consumidor? Ela agrega a tradição de ser uma imobiliária de 40 e 40, 45 anos no mercado jundiaíense, né? Até pela figura do Sr. Libório, que é sempre muito bem querida, mas ela acaba agregando uma força de uma paulistana, né? Também. Então, eu acho que isso acaba ajudando os próprios colegas nossos, porque eu consigo abrir opção para os nossos colegas de trabalho que não têm determinado produto para vender. Sim. E eles podem procurar a gente para poder fazer esse trabalho para resolver a satisfação do cliente dele e a gente acaba também tendo a tradição de ser uma imobiliária tradicional da cidade. Muito bem. E aqui continuamos homenageando. Afinal de contas, é uma categoria exemplar do corretor de imóveis e entre eles também, comecei com o Fábio Libório, entre eles também está o nosso João Bosco, lá do Caxambu, da imobiliária lá do bairro do Caxambu. Grande abraço também para o João Bosco, um dos mais tradicionais corretores de imóveis de Jundiaí.